Música A Prefeitura de Rio Branco e o Tribunal de Justiça realizam mais uma etapa do programa Justiça Comunitária. Desta vez as ações se concentraram na escola municipal Anícia de Bjatene, no bairro Geraldo Fleming. E nesta segunda-feira os alunos foram dispensados e toda a comunidade foi convidada a visitar a escola. A escola municipal Anícia de Bjatene, no bairro Geraldo Fleming, dispensou os alunos e chamou a comunidade. As salas de aulas viraram pontos improvisados de atendimentos. Os moradores dos bairros próximos puderam fazer exames de HIV, sífilis e hepatite. As ações na área de saúde fazem parte de um convênio assinado entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Rio Branco. Essa foi mais uma etapa do programa Justiça Comunitária. Funcionários do Tribunal de Justiça atenderam as pessoas que procuravam informações jurídicas. Ao mesmo tempo fizeram mediações e conciliações, principalmente em rixas entre vizinhos. O programa Justiça Comunitária tem essa abrangência de ter os agentes comunitários direto nas suas localidades e resolvendo os problemas de imediato. É uma parceria muito importante com o Tribunal de Justiça. Nós estamos encerrando um ciclo agora nesse mês de outubro e a partir de novembro vamos firmar novamente o convênio. Já conversamos com o Dr. Roberto Barros. É uma parceria que dá certo porque aproxima as ações da Justiça à população, por isso a Justiça Comunitária resolve muitas coisas sem precisar que a população tenha que procurar o serviço ou no fórum, ou seja, onde preciso for, aproxima as ações e dá a resolução. Os 11 juízes que serão empossados nos próximos dias foram ver como funciona o programa Justiça Comunitária. O projeto que visa aproximar a Justiça e levar serviços públicos para as comunidades existe há 10 anos. Nessa segunda-feira aconteceu uma série de atividades na Escola Anícia Dibjateni, mas os agentes do Tribunal de Justiça trabalham diariamente nos bairros, mediando conflitos e fazendo encaminhamentos para os órgãos competentes. A Justiça Comunitária tem esse grande objetivo de prevenção de conflitos e trabalha com pessoas da comunidade, que são os agentes de Justiça Comunitária. Esses agentes, eles aproximam o judiciário da população, sem a necessidade de procurar os fóruns, os juizados especiais. A justiça com 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 a justiça.